Hoje em nosso capital foram registrados eventos significativos de chuva e vento, associado a uma nuvem chamada cumulonimbus, que são nuvens típicas da região tropical do planeta. Esse tipo de nuvem acontece praticamente em todo ano e elas são geralmente associadas a esse tipo de condição severa de tempo, então raios, trovões, ventos fortes, chuvas fortes, tornados, furacões, todos esses fenômenos são oriundos a esse tipo de nuvem. E essa época do ano, principalmente o auge do período chuvoso e o período de transição, são épocas do ano mais propistas a esse tipo de fenômeno, justamente por nossa atmosfera estar recebendo mais calor, ou seja, o combustível para esse tipo de nuvem é calor e umidade em tudo que a nossa região tem. E quando esse tipo de nuvem está no estágio maduro, ela provoca esse tipo de fenômeno. E foi o caso aqui na nossa capital. Como nós estamos agora no período de transição para a época seca, é cada vez menos comum eventos significativos de chuva e vento. Então, é comum a alternância entre dias chuvosos e dias sem chuva, que é realmente uma característica da época transitória. E como esse ano 2020 foi bastante significativo em chuva, se aproximando bastante do normal, ficando ligeiramente acima do normal, as épocas de transição e as épocas secas também estão seguindo o padrão normal. E antes, nas décadas passadas, era bastante comum esse tipo de evento que ocorria em regiões, principalmente em metrópoles. Só que agora, o diferencial desses últimos anos é que nós temos registros. Muitas pessoas têm celulares que conseguem fazer bons registros e a gente consegue até ter uma boa documentação de um fenômeno desse tipo. Então, quando a gente tem vendaval, muitas vezes chuva de granizo, muita gente documenta. E muitas vezes esse tipo de fenômeno causa comoção, mas não são fenômenos raros. Na verdade, são até bastante comuns. Como geralmente ocorrem em regiões oceânicas ou em regiões que não têm habitação, então não são registrados. E quando ocorrem em regiões que têm registros, a causa acaba causando-se comoção, mas na verdade são até bastante comuns na nossa região. Esse tipo de fenômeno não tem potencial de causar grandes desastres ou grandes sinistros. Muitas vezes acontece de arrancar uma telha ou muitas vezes arrastar algum detrito. Na verdade, é mais um show de imagens que é até bonito de você ver, mas assim não tem essa capacidade de poder causar um dano muito maior. Então, a gente espera que nos próximos dias, cada vez mais essa condição de chuva se diminua mais para de fato entrarmos no período seco. Tchau. 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 Tchau.